De mãos dadas, o nome do cartão é de mãos dadas, é um cartão de descontos em 51 empresas locais. Nós estamos em 31 empresas locais, mas este protocolo está dentro do espírito e no próximo perspeto que nós termos, agora na internet vai ser já de imediato atualizado, mas em termos de perspetos que saem cá para fora, o próximo já vamos fazer constar quais os nossos associados, que também têm este benefício, que nos é concebido através da sociedade, é uma forma também de roubar, não digo que seja entre larga escala, mas a provavelmente roubar, e nós trabalhamos com alguns, eu e faço caminhões a pé há uns anos, ou seja, 13 ou 14 anos, agora de todos lados, uns bons milhares de pessoas a caminhar pela madeira. E aqui há 10 é curioso que havia, mas vem várias pessoas que são professores complementares, com a carne madeira, que aproveitem as nossas caminhadas para conhecer um bocado destas coisas que vão a falar e que só são as cedas caminhando, não do carro. E algumas delas perguntavam por casas onde ficavam, em sítios para explorar um bocado, mas vivenciar os cedos. E este tipo, eu até disse, falamos nesta associação, disse, é uma associação que eles até estão apresentadas, e nós temos um link de parceria, se calhar por lá conseguem ter uma série de informações, de dados que são importantes, por exemplo. Estão piadas as condições para nós para uma parceria, de facto, para uma multa da... Isto é mais que eu posso dizer que eu posso dizer de grão em grão, mas chega ali no ponto. Por isso que a gente vai aproveitar aquilo quando se está a desenhar a divulgação aqui da atual, então andando até que vamos ao nosso momento. Acho que tem um atitude ativo, ativo. E vai precisar dizer, sim, sim, mais tempo. Ok, obrigado, obrigado. Eu que agradeço.